O Ultra Prêmio foi um grande sucesso. Por isso eu resolvi lançar a promoção Sidney Oliveira Ultra Prêmio. Agora com muito mais prêmios. Renault, QI de iPhones 14, Playstation 5 e a tão esperada viagem para a Terra Santa. Acesse ultrapremio.com.br e consulte o regulamento. Promoção Sidney Oliveira Ultra Prêmio. Agora com mais chance de você ganhar. Campanha válida para produtos Sidney Oliveira com o selo Ultra Prêmio acima de R$ 50. Canais participantes, ultrafarma.com, ultrapet.com, ultratacado.com e nas lojas próprias onde você receberá um cupom para concorrer. O que é que você está esperando? Olá, que alegria estar chegando até você com a mensagem maravilhosa de Jesus. Jesus que deseja dar a você a certeza de ser filho e filha de Deus. Isto tem que tirar do seu coração toda a tristeza e amargura e dar a alegria para você enfrentar todas as lutas da vida. Amém? Então, levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o padre Alberto Gambarini, paroco do santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. Jesus misericordioso disse a Santa Faustina, minha filha, tudo o que fazes ao próximo é a mim que o fazes. Rezemos a oração de Jesus misericordioso. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém? Hoje, você vai acompanhar uma pregação que será uma luz para a sua vida. Vem Espírito Santo, sopra em nós. Dia 17 de setembro, louvor e encontro com Cristo no Ginásio de Esportes de Itapecerica da Serra. Tema, sopra em nós. Presenças, irmã Ana Paula. Sopra em nós, sopra em nós. Ironis Pudaro. Pega as duas mãos e comece a senar com o Senhor. Você está com nada. E Padre Alberto Gambarini. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Será um dia especial de muitas bênçãos. Cadastre sua caravana no site encontrocomcristo.com.br ou ligue 11-4667-4353, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Nós esperamos você e sua família. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. E nós estamos aqui neste território sagrado, do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, para que nós possamos realmente abrir o coração, pedir ao Pai em nome de Jesus, o Espírito Santo, para que milagres aconteçam. E também na sua vida, meu querido e minha querida, que está me acompanhando pelos mais diferentes meios, eu creio que agora, o Senhor está te cercando com São Miguel, para que você seja protegido de Satanás, e possa receber as bênçãos. Levantemos as nossas mãos, voltando-nos para a capela do Santíssimo Sacramento, onde está também o quadro da Divina Misericórdia, e juntos rezemos, Jesus, eu confio em Vós. Juntando as nossas mãos, para a doce Virgem Maria, Nossa Senhora dos Prazeres, peçamos a Sua preciosa intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois Vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do Vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Voltando-nos agora para São Miguel, levantando a nossa mão direita, mão esquerda no coração, reze comigo este pequeno exorcismo, que foi inspirado por Deus ao Papa Leão XIII, diante da visão que Deus lhe deu, desta batalha espiritual que aconteceria no século XX, o século passado, o diabo entrando no mundo, como entrou com a sua destruição, e o diabo também querendo entrar na igreja. Reze comigo, São Miguel Arcanjo, São Miguel Arcanjo, protegem-nos no combate, cobrir-nos com o Vosso escudo, contra os embustes e ciladas do demônio, subjulgue o Deus, insistentemente pedimos, e Vós, Príncipe da Milícia Celeste, Pelo Divino Poder, precipitai no inferno, a Satanás, e aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo, para perder as almas, amém, São Miguel, rogai por nós, bata palmas para São Miguel, glória a Deus, sentados, sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, estamos, meus queridos e queridas, a cada dia, vendo como é verdadeira, a expressão, o mundo está em chamas, mas não são as chamas do Espírito Santo, e sim de Satanás, tentando justamente semear, a sua destruição, pode parecer, meu querido e minha querida, uma palavra forte, uma palavra dura demais, entretanto, eu gostaria que você prestasse atenção, como eu já falei, em outras pregações, existem muitos cristãos, muitos cristãos, que não estão percebendo, não querem perceber, que nós estamos no meio, de uma batalha espiritual, ser cristão, não é se entreter, somente, ser cristão, é muito mais do que isso, ser cristão, é ser revestido de Jesus, despojado, das roupas, das trevas, manchadas, pelo pecado, e se revestir, da roupa, que foi lavada, no sangue de Jesus, portanto, repare, meu querido, e minha querida, na medida, em que os homens, se afastam de Deus, é aberta a porta, para que cresçam, as obras de Satanás, através do ocultismo, por exemplo, São Paulo, aí, em segundo Timóteo, no capítulo 4, versículos de 3 a 4, página 1523, ele diz, porque virá, o tempo, em que os homens, já não suportarão, a sã doutrina, da salvação, levados, pelas próprias paixões, pelo prurido, de escutar novidades, ajustarão mestres, para si, apartarão, os ouvidos, da verdade, e se atirarão, as fábulas, repare, meu querido, como isto é grave, esta palavra profética, do apóstolo Paulo, mais do que em outros séculos, está acontecendo, nos nossos dias, Paulo adverte, que haverá, um momento, em que as pessoas, não estarão, dispostas, mais a ouvir, e aceitar, a pregação da palavra, a sã doutrina, o ensinamento, correto, da fé, buscarão, ensinamentos, que se, alinhem, aos seus, desejos, e interesses, por exemplo, cresce, o envolvimento, com a magia, a feitiçaria, e Satanás, de um modo, sutil, faz com que, muitos cristãos, muitos católicos, convivam, com estas, práticas, de ocultismo, como se fossem, inofensivas, quantos, que se dizem cristãos, e perguntam para o outro, qual é o seu signo, astrologia, quantos, políticos, industriais, pessoas, muitas vezes, cultas, que fazem mapa, astral, para planejar, a sua vida, os seus negócios, numerologia, como se os números, tivessem, algum poder, mágico, consulta, dos mortos, cristais, doentes, gnomos, terapias, alternativas, para a cura, terapias, orientais, onde a pessoa, fala, eu imponho, a minha mão, sobre você, e eu passo, uma força, Jesus disse, imporão as mãos, sobre os doentes, eles serão curados, não é técnica humana, que poderá substituir, o único, que realmente, pode realmente, curar, é Jesus Cristo, isto é muito importante, e se não bastasse isso, supertições, amuletos, e nós poderíamos perguntar, mas o que é, que a Bíblia ensina, para nós, Padre Alberto, se você tem, a sua Bíblia, aqui em Deuteronômio, no capítulo, 18, versículos, 10 a 13, página 234, da Bíblia Ave Maria, a palavra diz, não se ache no meio de ti, quem faça passar, pelo fogo, seu filho, sua filha, nem quem se dê, a adivinhação, a astrologia, aos agouros, ao feticismo, a magia, ao espiritismo, a adivinhação, ou a invocação dos mortos, porque o Senhor, teu Deus abomina, aqueles que se dão, a estas práticas, e é por causa, destas abominações, que o Senhor, teu Deus, expulsa diante de ti, estas nações, serás, inteiramente, do Senhor, teu Deus, portanto, repare, meu querido e minha querida, não se ache, no meio de ti, Deus está dizendo, ou eu sou, realmente Deus, e você busca em mim, em outras palavras, Ele está dizendo, ou eu não serei o teu Deus, Amém? É muito importante isso, nós achamos normal, bater embaixo, da mesa, de madeira, isola, nós achamos normal, fazer uma figuinha, não é? Nós achamos normal, ter junto de nós, algum símbolo aí, que não é, veja bem, eu não estou falando, das medalhas, aprovadas pela igreja, mas eu estou falando, eu estou falando, de coisas, objetos, que muitas vezes, foram consagrados, nestes lugares, nós temos cristãos, que vão nestas terapias, infelizmente, isso entrou, dentro da igreja, infelizmente, isso entrou, dentro da igreja, muitos anos atrás, a sagrada congregação, da fé, deu um parecer, dizendo, estas terapias, orientais, que vem, de origem, de outras religiões, que não tem nada, com respeito, às outras religiões, mas que não tem nada, a ver com o cristianismo, não são próprias, para quem se diz, católico, Amém? Isto é muito importante, Padre Alberto, o Senhor está muito duro, não, veja o que diz, o catecismo, da igreja católica, no número 2116, todas as formas, de adivinhação, devem ser rejeitadas, recurso a Satanás, ou aos demônios, evocação dos mortos, ou outras práticas, supostamente, reveladoras do futuro, a consulta dos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação, de preságios, e de sortes, os fenômenos, de vidência, o recurso, a médium, tudo isso, encerra uma vontade, de dominar o tempo, a história, e finalmente, os homens, ao mesmo tempo, que é um desejo, de conluio, com os poderes ocultos, e agora, a palavra forte, do catecismo, que é muito importante, todas estas práticas, estão em contradição, com a honra, e o respeito, penetrados, de temor amoroso, que devemos, a Deus, e só a Ele, aqui no final, no final do livro, do livro de Deuteronômio, no capítulo 18, o Senhor diz, serás, uma nação, consagrada a mim, levante a sua mão, e diga, Senhor, eu me consagro, a Ti, eu e minha casa, serviremos a Ti, repare, meu querido, e minha querida, nós aprendemos, com a Bíblia, que todo o envolvimento, com estas, e outras práticas, é uma forma, de idolatria, quando a gente, já, não vive mais, aquilo que, nós aprendemos, da palavra, começa a entrar, um monte de coisas, para substituir, é preciso, que você entenda, você está precisando, de bênção, não vai no benzedor, procure o sacerdote, para que ele te dê a bênção, porque o ministério, do sacerdote, é o ministério, de pregar a palavra, é o ministério, de celebrar os sacramentos, e tendo no centro, a Eucaristia, é o ministério, de acolher, no sacramento, da reconciliação, para dar o perdão, de Jesus, e o ministério, de cura, e libertação, porque as mãos, do sacerdote, foram ungidas, e existem pessoas, também na igreja, mas aquelas, que são aprovadas, pela igreja, leigos, que são, aprovados, pela igreja, amém? não é aquela pessoa, que fala assim, chega lá, e fala, eu tenho o dom de cura, e agora eu vou começar a curar, é curandeiro, amém? É curandeiro, porque o ministério, tem que ser aprovado, tem que ser reconhecido, amém? então, é importantíssimo, que a gente, entenda, que nós aprendemos, que todas, estas práticas, de superstição, de magia, de consulta, dos mortos, de simpatias, de usar roupa, dessa cor, daquela cor, de comer um tipo, de comida, de colocar, não sei o que, em casa, tudo isso, diz, a palavra, é um tipo, de idolatria, porque nós colocamos, estas coisas, idolatria é isso, é colocar, alguma coisa, no lugar de Deus, amém? colocar, colocar alguma coisa, no lugar de Deus, então, o cristão, nós, tem que entender, quando nós, fazemos isso, vamos ser claros, é pecado, é pecado, amém? eu tenho que confessar, eu tenho que fazer, uma renúncia, porque o diabo, ele não para, o diabo, ele, contamina, o diabo, ele quer, realmente, que a gente, abra a porta, para ele, tentar, nos influenciar, por isso, é que nós, temos, que fazer, uma grande, renúncia, uma renúncia, onde nós, nos consagramos, totalmente, a Deus, fique de pé, nós vamos, nos unir, a São Miguel, nesta, batalha espiritual, e unidos, a São Miguel, nós, rezamos, levante a sua mão, repita comigo, em nome, de Jesus Cristo, pelo poder, do seu sangue, pelas suas, santas, chagas, pela intercessão, da Virgem Maria, de São Miguel, e os santos, de Deus, eu, renuncio, a Satanás, a todas, as suas, obras, e seduções, e seduções, eu, renuncio, a Lúcifer, que é o príncipe, das trevas, pai, de toda mentira, e a todos, os demônios, e espíritos, impuros, que lhes servem, eu, renuncio, a consulta, dos mortos, eu, renuncio, ao curanderismo, e tudo, que diretamente, está ligado, a Ele, eu, renuncio, a todo, tipo, de ocultismo, toda, a forma, de supertição, eu, renuncio, a todas, as falsas, filosofias, falsas, religiões, e seitas, e outras, que não tem Jesus, como Mestre Senhor, eu, renuncio, a tudo, que ponha, em dúvida, a presença, real, de Jesus, na Eucaristia, eu, renuncio, a tudo, que ponha, em dúvida, a importância, da igreja, como, meio, para, continuar, em comunhão, com Jesus, e agora, eu, aceito, a Jesus, como, meu, Senhor, e Salvador, Senhor, e Salvador, sou, lavado, pelo, seu, sangue, precioso, sou, purificado, pelo, fogo, abrasador, que vem, do Espírito Santo, e eu, clamo, São Miguel, cerca-me, protege-me, defende-me, de toda, a investida, de Satanás, amém, amém, bota palmas, aqui é seu lugar, conto com Cristo, estamos na quaresma, de São Miguel, e eu quero convidar você, a se revestir com a armadura do kit, combatendo o bom combate, que tem dois livros, Batalha Espiritual, e poderoso, e humilde, São Miguel, com 30% de desconto, estes livros, farão a diferença, em sua vida, você, os adquire, ligando de segunda, a sexta-feira, para 0, operadora 11, 4667, 4353, ou entrando no nosso site, loja, encontro com Cristo, ponto com, ponto BR, ou também, nas melhores, livrarias, católicas, perto de você, de coração, eu quero agradecer, a você, pela sua, colaboração, no mês, que passou, porque ela é, necessária, para que nós, possamos continuar, com o nosso programa, no ar, trazendo, bênçãos, para você, e se você, ainda não colaborou, mas quer fazer, isto, hoje, está aparecendo, a chave, Pix, ou você, pode usar, também, o QR Code, muito obrigado, a você, que é este, parceiro de Jesus, para que nós, possamos levar, a mensagem, que salva, cura, e liberta, Deus abençoe, a vocês, e a Virgem Maria, cubra, a todos, com, o seu manto, azul, a bênção, da água, compadre, Alberto Gambarini, em um mundo, tão cheio, de problemas, as pessoas, ficam, ansiosas, a preocupação, excessiva, o medo, das situações, cotidianas, o medo, de não, chegar ao fim, de alguma coisa, e ter sucesso, vamos, rezar, nesta, intenção, pedindo, a cura, para, a ansiedade, entremos, na capela, de Nossa Senhora, dos Prazeres, em Itapecerica, da Serra, rezando, as três, Ave Marias, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte, Amém. Coloque neste momento, as suas mãos sobre o seu peito, pedindo ao Deus Todo-Poderoso, que tire estas preocupações, e este medo, para transformar tudo, em confiança, Deus maravilhoso, e Deus bendito, nós queremos pedir, a cura para a ansiedade, e a bênção, para que estes teus filhos e filhas, possam ter mais confiança, no teu auxílio, por isso, abençoa esta água, para que ela possa receber a graça, de dar a todos aqueles, que são ansiosos, a cura, e também, a fé viva, do teu auxílio, Amém. Beba um pouco, desta água. Que o Deus Todo-Poderoso, com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, dê a você, a bênção para a cura da ansiedade, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam, e salve Maria! Olá família, Encontro com Cristo, você já recebe, a minha carta mensal? Se sim, reparou, que nesse mês, nós temos, algo especial, para os organizadores, de caravana? Nosso grande louvor, está chegando, então, cadastre, a sua caravana, os organizadores, serão presenteados, com os livros, católico, sem dúvidas, e o devocionário, de Nossa Senhora dos Prazeres, além de uma medalhinha, de Jesus, misericordioso, para quem estiver, na sua caravana. cadastre-se, em nosso site, encontrocomcristo.com.br, e eu estarei, esperando, você. O Ultra Prêmio, foi um grande sucesso, por isso, eu resolvi lançar, a promoção, Sidney Oliveira, Ultra Prêmio, agora, com muito mais prêmios, Renault, Cui de iPhones 14, Playstation 5, e a tão esperada, viagem para a Terra Santa. Acesse, ultraprêmio.com.br, e consulte o regulamento. Promoção, Sidney Oliveira, Ultra Prêmio. Agora, com mais chance, de você ganhar. Aqui é o seu lugar, junto com Cristo.